A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maradá, o melhor que há, Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Hidrotintas, sua história com muito mais cores e dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija! Moção, aí dentro, lá 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 lá, Moção está no ar. A fuleagem vai começar, lá 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! A cunha, a calha, a medida toda, eu quero é o estrago! Começando, começando, você não pode perder nem por 100 uma coca do programa de hoje, só o vídeo da pipoca, você participa, que é o programa de hoje, já já. Vamos soltar um bombril que já vem com a televisão na antena! Galera, você pode participar, mande pergunta, quer cobrar alguém, quer reclamar, trocou no Moção, quer fazer uma pergunta do Pinica Bombatômica aqui no Moção Responde, mande a sua no Alô do Zap aqui no DDD 85... 9984-6969. Pode aí que hoje o programa é pra você que tá mais pendurado que calcinha em boxe de banheiro, beijo! Zap Zap do Moção! É o único programa com um quadro pro Zap Zap, cê manda em qualquer lugar do Brasil, em The Old People Air, cê manda ali... People Air? Cê manda... Cê manda daí pra cá, eu mando um elogio de cá pra lá, vai, chama! Chama, papai, chama, papai, chama, papai! Moção, um bom programa pra você, tudo de bom, aqui é o Jair Valverde de Brasília, DF. Chama, chama no DF, papai, que é no DF, obrigado! Ele que puxa conversa no meio da série de Netflix, tem doutorado em passar talco em assadura de ciclista e a grande empresária em colocar dentadura de dojo em copo d'água, tem isso? Moção, ele ainda pergunta, Moção, eu tenho um sonho de ficar rico, quando é que eu noto que tô melhorando de vida? Quando cê deixar de tomar água em copo de requeijão, derrota! Nada mais! Boa tarde, Moção, aqui é Márcia de Volto Poranga, Estado de São Paulo. Márcia, sua príncipe, ela que leve exame de urina em Bolsa Louis Vuitton e administradora do grupo. Dica de beleza? Tenha dinheiro! Aí, nega, é verdade! Moção, ajuda a Márcia, ela mandou uma mensagem dizendo que o namorado dela nunca quer fazer a posição carrinho de mão. Márcia, cê tem que entender, porque ele deve ser pedreiro e não quer falar de trabalho na hora do acasalamento. Tchau, uau, 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 almoção! O fenômeno está no ar! E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas, é! Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo abrafate! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmaltes, texturas, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena! Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, até no nome, é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidrotintas, papai! Função Notícia Informação de qualidade, Catraia! Ah, é verdade! Ei, presta atenção, cê não presta! Empresas de tecnologia prometem celulares com funções ainda mais modernas. Ah, ó, e devia inventar um alarme que se você apertasse a função soneca mais de três vezes, seu celular ligava direto pro seu chefe, dizendo que tu tava doente! Mução Responde Mução, minha vizinha não escova os dentes. Ela tem um bafo de onça, um fedor de fossa. O que é que você recomenda? Fia, não julgue a pobre. Tu avisa, escova os dentes. O problema é que ela deve fazer algum gargarejo com água de privada. E se as vezes também o dente de leite dela não caiu, aí azedou. Mas nada que um jabo verde não resolve. Isso! A hora do mução! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram! Arroba Ceará Express! Ou faça um orçamento pelo nosso zap! DDD 859-811-0039! Ceará Express pra mandar e chegar! Chegou! Oba! Siga, eu vou ligar agora pra Naridas. Liga lá. Eu vou ligar lá dizendo que o Wi-Fi da casa dela vai ser aberto pra todo mundo ir pra lá. Eu te vejo, garoto! Só sai, 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 sai. O que é que é que é que é o vírus? Home, home, home. Alô! Alô, quem fala? Gostaria de falar com quem? Ah, com Dona Naridas, por favor. Diga, pode falar. É Dona Naridas que tá falando? É. Ô, Dona Naridas, tá todo mundo sabendo que você vai deixar o seu Wi-Fi aberto aí pro pessoal acessar. Tá o que, menino? Estão dizendo que você vai abrir o seu Wi-Fi pra todo mundo da rua entrar a hora que quiser no seu Wi-Fi. Eu mesmo não vou abrir nada de Wi-Fi pra todo mundo da minha rua não. Quem foi que disse isso? Dona Naridas, quem foi que mandou a senhora abrir o Wi-Fi da senhora? Foi a peste que mandou. Oi? Vai abrir o Wi-Fi pra todo mundo. Foi a peste. Tá calma, Dona Naridas. A senhora vai abrir o seu Wi-Fi em tempo de pegar um vírus. Vamos resolver isso aí. Eu não vou resolver nada não que eu não pedi cabruco de Wi-Fi pra ninguém não botar na minha casa não. Esse filho do cabruco, esse filho da gota que mandou, faça esse comigo. A mangada manda o pai, mas é de mim mesmo não. Que eu não pedi Wi-Fi na minha casa pra ninguém não. Então dizendo aqui que você não precisa nem abrir o seu Wi-Fi porque ele já é todo aberto, né? Ah, me respeite, você respeite, respeite os outros, eu queria. Eu queria que quem foi botar no **** da sua mãe. A mulher tá embriagada. Tá comendo, Alu. Ela tá embriagada, o jeito dela é de novo. Mas aí o Wi-Fi dela... O Wi-Fi dela já tá de novo. Eu não vou lhe dar pra o Wi-Fi de novo, não. Lleg, 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 lleg. Homem, 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 homem. Alô? Posso botar minha rede aí no teu Wi-Fi aberto? Tá aberto a **** da sua mão. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no hora. Procon do Moção. E atenção, reclamação, eu resolvo a bronca. Mande seu áudio agora, vai, a cunha aí, chama, dale. Tô há três meses participando de uma promoção pra poder... ficar numa categoria Uber lá. Porém, hoje minha nota caiu pra 4.84. Como que eu faço pra subir essa nota sem ser educado com os passageiros? Ô, Têncio, se tua nota é ruim e tu não quer educação pra tratar os passageiros, tá na hora de mudar de categoria no Uber, cê tem que vir pra Ignor Uber. Nela é o seguinte, só faz viagem quem tem menos estrelinha, tá entendendo? E o bom é que o passageiro entra e ao invés de bom dia, tu manda logo um vá se lascar, tá entendendo? Só ali, tu já perde umas quatro estrelinhas. Ou seja, viaja sem precisar conversar, sem ter que oferecer balinha, oferecer água. E se o passageiro bater a porta do carro com força, cê tem o direito de esculhambar que a quinta geração da família deles desestresse, repudir na Uber e desconta a raiva do trânsito no passageiro. Minha reclamação é que eu queria lembrar esse povo que a plaquinha fiada só amanhã não existe não, amanhã não existe. Porque esse povo vem, compra fiado e não paga não. A reclamação de hoje é fazer esse povo pagar quem deve, gente. Seu príncipe, esse escaloteiro não paga nem promessa é santo. Não adianta botar plaquinha fiada só amanhã. Esse povo só paga se a gente cantar. É preciso pagar as pessoas como se não houvesse amanhã. Não são notícias. Mais notícias agora que essa informação é tudo o que haverá. Ai, menino, arrasou. Em Paris, homem bêbado faz protesto na Torre Eiffel para achar um grande amor da sua vida. Ai, Maria, quando eu bebo, eu não acho nem o caminho de casa avali o amor da minha vida. Mais uma, Catrinha, ó. Nos Estados Unidos, homem invade praia de nudismo e dá um tiro pra cima. Ixi, Maria. Só não foi um tiro a queima-roupa, porque o povo tava tudo pelado. Ixi. Mas também se batesse no povo, desse sorte a bala entrava no lugar que já era furado. Chama, chama, chama. Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não saia daqui, não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente tá passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação. Quem pode sair, tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fique. Ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo. Pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus, isola. A Rosiana é conhecida como ameba. Ameba. Vou falar sobre a conquista das mulheres. Sobre essas conquistas das mulheres fazerem as mesmas coisas dos homens. Mas tem umas coisas que não é pra mulher fazer, não. Não, mas pô. Não, 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 homem. Alô. Alô, é Rosiane? Quem gostaria? Você, Rosiane? Sou eu. Dona Rosiane, a gente aqui da revista Ligação de Trompas, e a gente gostaria de saber da senhora, como mulher, o que a senhora acha da luta das mulheres pra fazer as mesmas coisas dos homens. Bem, nem por tudo, a gente deve lutar. Ah. Tá entendendo? Dona Rosiane, eu vou dizendo alguns pontos pra senhora, que as mulheres lutaram, né, pra chegar até a seguridade. Por exemplo, por ir lá em pé. O que a senhora acha? Oh, não. Eu acho, eu acho que não é, não. E a senhora acha que pega mal a pessoa ser chamada de ameba? Como é a história? Você dissera que você é ameba, né? Quem, quem falou esse apelido? Uma lombriga. Pega mal. A senhora pega bem ou pega mal? Eu pego bem. Eu não vou no técnico novo, não. Liga, 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 liga. Que é que pode. Alô. Alô. Cadê a ameba, hein? Tá no seu c***, seu corpo. Minha mulher tá aqui ouvindo, ela é direita, viu? Você é mulher direita, é mulher direita, mas você não vale nada. Já deram remédio pra ameba? Tá na c*** da sua mãe, seu viado, corno, marico. E ameba? Viado vai dar teu c***, corno, viado, corno, corno, corno. E ameba, hein? A senhora pegou uma mais doida do que a ameba. A hora do moção. O fenômeno está no hora. Zap Zap do Moção. Chama. 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 É o único programa que tem um quadro. Cê manda seu alô, cê grava. Agora grava aí, ó, o alô. É, oito cinco, DDD. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Seu alô sai pra todo o Brasil. Faça um alugio sob medida pra tu. Quer ver, ó. Chama. Moção, fularagem. Manda um abraço aí pra galera de Recife. Chama. Chama. Chama a minha potência. Ele que baixou o Google Maps e agora tá se achando. Moção, gostaria de pedir pra você soltar uma bomba. Lá na casa dessa senhora mal amada que fica levando gaia e fica falando do chifre das outras. Solta uma bomba na casa dessa velha miserenta. Aqui a Deise de Diadema. São Gays, a mulher mais reequilibrada que é a dieta de Diego Abravanel. Vamos subir aqui no helicóptero do Moção. Aponta pra lá. Tá tudo ali, ali, Catraioes. Ei, que tô vendo? Olha, bota na cabeça. Olha, a cabecinha. Bota só as cabecinhas na cadeira do balanço. Agora, aponta pra lá. Vixe. Fogo! Ei! A língua da coxiqueira voou, foi zão, gente. Alô, 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 Moção. Alô, alô, Moção. Eu sou seu fã. Alô, mande um alô pra mim. Eu sou o Regi Pintor. Chama o Regi Pintor. Ele que só fica aí na noite com o senhor Miaga. Só dando umas pinceladas, senhor Miaga. Pincela, pincela, Karate Kid. É invocado. Ele que é uma garantia estendida de uma brastimpe. Bom dia, Moção. Good morning. Buenos dias. Bom giorno. É a Luciana de Barueri. Beijo, beijo, beijo. Cheiro, sua fenômena aqui é 24 horas. Você pode mandar a hora que quiser aqui seu alô. A gente bota agora esse horário, mas pode botar bonguia, botar... Ai, você é a ceira que depilou o suvaco da Barbie. Sabe por que tua esposa nunca sente frio? Porque ela sempre tá coberta de razão. Ela não passa frio porque eu tomo um cafézinho maratá também. Cafézinho maratá é toda hora, na hora de despertar, na hora de esperar uma consulta. Não tô esperando, tomo um cafézinho maratá. Café maratá, apresenta na sua família, família brasileira. O dia que todo mundo é café maratá. Na hora da firma, na hora do intervalo, na hora do café da manhã. Aquele cheirinho, se acorda animado. Café maratá. E aí, o que você imaginar de café, granulado, embalado da barra. O jeito que você quiser, a maior linha, a melhor, os melhores grãos selecionados do café maratá. Pensa já o seu café maratá. O melhor café que há. Vou lhe dar agora. Olha. Vai disso, ó. É. Ela pega, é conhecida como carabina. Será, hein? Carabina é aquela, aquela... Carabina, é? É ela. É uma espigada de pressão. Ah, eu sei, carabina. Não é homem. Homem, homem. Alô. Alô, dona Valdeza? Isso. Dona Valdeza, aqui é do Supremo. E a gente tá querendo saber por que a senhora iniciou esse pedido de impeachment. Que impeachment? Que a senhora tá começando a organizar esse movimento? Eu não tô entendendo a sua história, meu filho, desse impeachment. A senhora começou a organizar esse movimento de impeachment quando foi semana passada, foi? Que que é isso, cara? Eu não sei disso, não. O que a gente tá sabendo aqui é que a senhora é a cabeça desse movimento. Que nada, meu amigo. Eu não sou disso, não, viu? Entendeu? Jamais. Eu sou uma pessoa da igreja, sou católica. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, não. Não me meto em vida de ninguém, não. Entendeu? Eu não tenho mais respostas sobre esse negócio aí, não. Até logo. Obrigada, viu? Desculpa aí. Tá desculpada, carabina. Tá o quê? Tá desculpada. Tu não é carabina, né? Tenha vergonha, caba safado. Me respeita, eu sou ansiado, carimbador-chefe do Supremo. Não, eu não tenho medo, não. Isso é fato de responsabilidade. Isso é uma imoralidade. Mas tem uma pessoa com o nome de carabina. Vai, vai catar a puga no rato, rapaz. Cara, tem que ter seu corpo, eu tenho que ter meu corpo, cara. Ih, seu carabina. Catar a puga no rato. Que rato tem puga? Tem puga. Aí não olha. É tudo errado. Olha, eu vou chamar a polícia, eu queria saber onde você mora, viu? Você acaba em responsabilidade, acaba safado. Eu posso usar tudo pra matar calango? Vai se tirar onda com tua família, comigo não, tá? Tá bom. Quando ele disse que ia viajar? Pra matar calango. O bruto. É que é boa. Será, hein? Continua com o leranjo. Eu não sei quem é aqui. É o B, é o O, G, é a B, 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 é a B. Hai bola. O, G, é o B, é a 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 B. E é o B, é o B.